Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Esta é a aula 13 de Língua Portuguesa para o primeiro ano. E eu sou a professora Fernanda. Vamos observar os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje? Você vai precisar do caderno, do lápis, do lápis de cor, do seu apontador, da borracha e o seu crachá. Vamos observar as letras iniciais, as letras que estão destacadas? Eu vou falar e você repete aí em casa. C para a palavra caderno, L inicial da palavra lápis, que está escrito aqui duas vezes. A é o início da palavra apontador, B é a letra inicial da palavra borracha, e C é a letra inicial do crachá. E por falar em crachá, você sempre precisa estar com o seu crachá em mãos para observar a sequência de letras que você precisa escrever para formar o seu nome. No meu caso, escrito Fernanda, a letra inicial é F. E a sequência de letras é a seguinte, F, E, R, N, A, N, D, A. E formou o nome Fernanda. Agora, agora, você vai pegar o seu caderno e nós vamos fazer juntos o cabeçalho. Vocês lembram como eu expliquei? Vamos novamente. Você vai procurar a primeira linha do caderno e vai colocar as letras D, A, T, E, A. Formando a palavra D, A, T, A. Ela tem duas sílabas, D, A, T, A. Depois, você vai colocar dois pontos, fazer um traço e um risquinho. Outro traço, outro risquinho. E um traço maior. E o que você precisa fazer? Pedir ajuda para um adulto responsável, aquele que te ajuda a fazer as tarefas. Ele vai observar no calendário. E você vai completar, então, aqui, com o dia, o mês e o ano que nós estamos. Depois, você vai escolher a sua cor preferida. Escrevemos data. Põe o dedinho na linha de baixo. Nesta linha, nós não vamos fazer nada. E na outra linha, você vai escolher a sua cor preferida para colorir. E não esqueça de começar a colorir da esquerda para a direita. Combinado? Vou dar um tempinho para você. E não esqueça de começar a fazer nada. 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 Muito bem! Conseguiram completar o cabeçalho? Então, vamos para a frente! Vocês lembram que na aula anterior eu trouxe uma caixa de pistas? E dentro da caixa de pistas tinha um corpo humano que nós montamos um quebra-cabeça. E nós observamos as partes do nosso corpo. A cabeça, a mão esquerda, o pé esquerdo, a mão direita e o pé direito. Depois, nós ouvimos a canção que a professora, minha amiga Ana Lúcia, gravou para nós. Em seguida, nós escrevemos mão, pé e cabeça no caderno, destacando as palavras que estavam na canção. E por último, eu deixei um desafio para vocês. Vocês fizeram esse desafio? Eu fiquei aqui pensando que partes do corpo que nós não tínhamos usado ainda. E eu fiquei pensando no cotovelo. Então, vamos falar cotovelos? Vamos comigo? Cotovelos para frente, cotovelos para trás, cotovelos para frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Espero que vocês tenham se divertido bastante e tentado com outras partes do corpo. Vamos lembrar, então, a letra da canção. Toda canção, ela é escrita em versos e toda canção tem rima. A primeira parte da canção tem quatro versos. Vocês vão ler junto comigo. Mão direita na frente, mão direita atrás. O segundo verso. Mão direita na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Então, agora eu vou ler mais rapidinho. Mão direita na frente, mão direita atrás. Mão direita na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. Agora, eu vou convidar vocês para fazer uma brincadeira comigo. O jogo se chama Palavras Escondidas. Então, observe. Tem uma imagem e está escrito direita na frente. Outra imagem, direita atrás. Mais uma imagem, direita na frente e mexendo sem parar. Qual é a palavra escondida? Muito fácil. É uma palavra de três letras que nós já falamos na aula anterior. Vamos ver se vocês descobrem qual é. A primeira letra é M. A segunda letra é A, com o sinal gráfico tio. E a terceira letra é a letra O, formando a palavra... Não escutei, fala mais alto. Mão, vamos tirar para confirmar? Mão direita na frente. Mão direita atrás. Mão direita na frente e mexendo sem parar. Observem lá na tela que a professora Fernanda trouxe a palavra mão com a letra inicial destacada. Vocês lembram o nome dessa letra? É a letra M. Então, vamos observar lá? A palavra escondida era mão. Vamos brincar, então, com o jogo da palavra secreta? A palavra secreta é uma palavra que eu retirei da música. Olha a pista lá. Essa palavra, ela tem a ideia, ela nos dá a ideia de movimento. Eu trouxe aqui algumas imagens para ver se você vai conseguir descobrir. Olha a mão. O que será que essa mão está fazendo? O corpo de uma mulher, né? De alguma dançarina. Olha como o corpo dela está. E aqui, uma criança tentando pegar o brinquedo. Será que vocês descobriram a palavra? Eu acho que alguém está tentando mexer. Mexer o café, mexer o corpo, mexer ou conhecer, né? Tocar em um brinquedo. Então, a palavra mexer, ela tem três significados diferentes. Ela pode ser usada no sentido de misturar, balançar ou tocar. Vamos observar uma a uma? Quando eu falo que mexer é o sentido de misturar, eu quero dizer que eu junto coisas diferentes. Olha nesta frase. Mexer o trigo, os ovos e o leite. Mexer, né? Com a batedeira, neste caso. O sentido de balançar quer dizer colocar em movimento. Mover-se, assim como a bailarina. Observem essa frase. Vamos mexer o corpo? E um terceiro sentido é tocar. Tocar em alguma coisa. Olha lá o que será que essa criança está querendo tocar. Mexer no brinquedo. Também formando uma outra frase com outro sentido. Qual é a palavra que está escrita na letra da canção que tem esses significados? Vamos ver? Mexendo. Mexendo sem parar. Eu trouxe os versos aqui novamente. E eu vou dar um tempinho para vocês. O que vocês vão fazer aí em casa? Colocar o seu dedinho perto da tela e vão procurar a palavra mexendo. Onde está a palavra mexendo? Lá na letra da canção. Não esqueçam. Primeiro na número 1, da esquerda para a direita. E você vai procurar a palavra mexendo. Tempinho para você. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A letra M, E, X, E, N, D, O. Porque se eu procurar só pela letra M, quando eu for passar o dedinho, eu já encontrei a primeira palavra, que é mão. Mas é esta palavra que eu estou procurando? Não, não. Vamos procurar a palavra mexendo. Por isso eu pedi para vocês correrem o dedinho na tela. Mão direita na frente e mexendo sem parar. Aqui está a palavra. Agora, vocês deveriam encontrar. Mais um tempinho para vocês observarem e na volta vocês vão me ajudar a responder. Música 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 Essa foi fácil, né? A letra inicial da palavra mexendo. Música 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 Começam Comece a escrever da esquerda para a direita. Música 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 Vamos contar quantas letras tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete letras. Música E no espaço embaixo, você pode fazer um desenho que represente você se mexendo, alguém se mexendo. Combinado? Um tempinho pra vocês fazerem. Volto já! Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Observem agora. Um tempinho pra vocês. E aí 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 Vamos relembrar as letras da palavra cabeça? C, A, B, aqui está faltando uma, que é a que você deve ficar de olho bem atento aí, o C, cedilha e o A. Qual das cartinhas que nós vamos utilizar para completar esta palavra? Vamos lá, pense aí. Vamos lá. 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 Eu tenho certeza que você descobriu qual é a imagem intrusa. Brinquedo é a única que não termina com ão, como botão, mão e coração. Mais uma cartela e um tempinho para vocês descobrirem a imagem intrusa. Música 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 E agora? Parece um pouco mais difícil? Vamos... vou ler com vocês... vou ler com vocês as imagens e a gente... e vocês vão me indicar qual é a imagem intrusa. Boné... café... pé... e óculos. Você também pensou que aqui era outra coisa, né? Fiquei olhando essa imagem e falei, eles vão se confundir. E era para isso mesmo. Mas eu sei que vocês estão super atentos. Mais uma vez. Boné... café... pé... e óculos. Qual é a imagem que não termina com o mesmo som? Óculos. Todas as outras terminam com... é... boné... café... pé... e agora eu vou convidar vocês a brincar de rimas. Conversem com as pessoas na sua casa e comece a perceber as palavras que terminam com o mesmo som. Falando assim... Minhoca rima com pipoca... molho rima com piolho... ou até mesmo cantando. Roda, roda, roda e não saia do lugar. Vem que eu vou te ensinar. As palavras que rimam na nossa canção é... lugar, ensinar e parar. E assim você vai tentando fazer as rimas aí em casa e fazendo uma nova brincadeira a cada dia. Escutem, prestem bastante atenção. As palavras, elas podem começar com o mesmo som e também podem terminar. E na próxima aula, nós vamos conhecer novas palavras. Beijo virtual. Tchau, tchau.